Um celular explodiu e provocou um incêndio numa casa. A Patrícia Piazza vai mostrar pra gente agora como evitar esse tipo de problema, que pode acontecer com qualquer um de nós, né, Paty? Afinal de contas, todos nós temos telefone em casa, temos carregador, muitas vezes dorme ali carregando, fica aquele carregador plugado na tomada mesmo sem o celular, né? Pois é, Manu, e a gente sabe que não se deve fazer, se deve ter esse tipo de conduta e a gente faz muitas vezes, né? Acaba esquecendo o celular na tomada, perto da cama. Foi o que aconteceu em uma casa ali em Aparecida de Goiânia, né? Um celular acabou pegando fogo, ele estava carregando em cima da cama na casa, onde moram quatro pessoas, estava apenas uma criança de 11 anos de idade, que por sorte conseguiu sair do imóvel antes dele ser tomado ali pelas chamas. Essa família perdeu tudo por conta dessa situação do celular que estava carregando em cima da cama, o que é algo muito comum, infelizmente, como eu disse, a gente sabe que não deve ser feito, mas muita gente faz. Por isso a gente vai conversar aqui com o Tiago Ferreira, que é técnico em eletrônica, e vai dar algumas orientações pra gente de como evitar esse tipo de situação e outros incidentes também. Tiago, bom dia pra você. Primeira coisa, qual o motivo que esse celular pode ter ali pego fogo dessa forma, né? Estava carregando ali, pode haver algum agravante pra que isso tenha acontecido? Bom dia. Bom dia. Pode sim ter um agravante, pode ser que o cliente tenha usado um carregador paralelo, um carregador de baixa qualidade, ou o aparelho possa ter passado por uma manutenção onde colocou uma bateria duvidosa, que a gente não tem como comprovar se essa bateria tem proteção contra temperatura, proteção contra curto, então isso pode ter causado esse tipo de problema, né? Agora, deixar o celular carregando ali em cima da cama ou em cima do sofá, isso também não é recomendável, né? Qual que é a melhor forma de se carregar um aparelho? Geralmente eu recomendo, chegou em casa depois do trabalho, coloca o celular pra carregar, inteirou 100%, você tira da tomada. Porque não tem por que você deixar o aparelho carregando a noite inteira. Até porque a gente não sabe qual tipo de carregador que as pessoas estão usando, porque a maioria é paralela. Se você deixa um carregador paralelo conectado no celular a noite inteira, a gente não sabe se ele vai desligar. De preferência ali numa mesa, numa pedra, algo que não possa pegar fogo ali? Com certeza, de forma, de uma superfície que não seja, que não tenha possibilidade de fazer chamas, né? Agora, outro tipo de incidente que infelizmente a gente de vez em quando noticia, é a questão do carregador. A pessoa às vezes termina de carregar o celular, tira o aparelho ali e deixa o carregador na tomada. Isso pode ser um grande risco também pra incidentes, né? Com o carregador original quase não vai ter muito risco. Mas é sempre recomendado você tirar o carregador da tomada após o uso. Principalmente quem tem criança, animal, que pode querer morder ali e pegar esse carregador. Sim, porque às vezes pode ser uma criança de 5 meses, 6 meses, pode acabar pegando um carregador desse, colocando na boca, então pode trazer outros riscos. Aquele carregador, vou pedir até pra você pegar aqui pra mostrar pra gente um exemplo. O meu, mano, por exemplo, tá com os fios expostos aqui, ó, foi desgastando. Isso aqui pode ser um risco também. Sim, se o carregador já começou a descascar, mostrar o metal, já tá na hora de trocar ele. Não utilize esse carregador. Porque se tiver um surto elétrico na sua residência, uma descarga elétrica, que você estiver em contato com esse carregador, você pode vir a tomar um choque e pode vir a causar um sério problema, né? Tem que trocar o carregador ou é possível trocar só essa parte aqui que tá danificada? Tem que trocar o cabo. Isso aí, tá dessa forma aqui, troca o cabo. Não deixa acontecer algo pior. Então o primeiro passo é sempre usar material de qualidade, de procedência, de preferência, o carregador original. Sempre o carregador original ali do aparelho. É mais caro, mas aí te vai evitar uma dor de cabeça. Sim, porque a maioria dos materiais elétricos hoje tem o material anti-chamas. Então, tecnicamente, um carregador original não é pra pegar fogo. Já um carregador paralelo não tem como a gente saber se ele tem esse material anti-chamas. E também tem os dispositivos de proteção, que é proteção contra a temperatura, se aquecer demais ele corta a corrente, proteção contra curto e sobretensão, né? Aquele aparelho que, por exemplo, deixei cair uma água ali ou caiu na piscina, ele tem risco também depois de ter um dano maior, como uma explosão? Ele tem esse tipo de risco? Tem sim. Inclusive, a maioria dos aparelhos hoje em dia apresenta mensagem de, se tiver contato com água, vai apresentar uma mensagem de umidade. Ou pode também, alguns aparecerem, se tiver quente demais, apresentar uma mensagem de temperatura. Apresentou algum desse tipo de mensagem, é melhor você procurar uma assistência técnica pra avaliar o que aconteceu. E é bom desligá-lo ali e deixar... Se teve contato com líquido, com água, piscina, não pode pôr o aparelho pra carregar. Aquela técnica de colocar a bateria, o próprio aparelho ali no arroz, pra tirar a umidade, isso funciona mesmo? Não, não funciona. A gente recebe aparelhos que molhou uma semana e você abre o aparelho e tem água dentro. Então, colocar no arroz não resolve. É perigoso. É perigoso, porque não vai resolver. Muito obrigada pelas informações. Manu, tá aí, né? São dicas muitas e importantes, outras simples, como eu disse, que a gente sabe que não se deve fazer. Não só no caso de aparelho celular, mas também computador. Há um tempo atrás a gente deu uma notícia aqui de um notebook que pegou fogo em um hotel, que estava carregando também em cima de uma cama. Ele acabou explodindo ali, teve esse pequeno incêndio. No caso lá de Aparecida, um grande incêndio aí, acabou pegando fogo na casa toda. Então, deixa o celular carregando ali numa superfície de pedra, uma superfície que não vá pegar fogo, como um sofá, como uma cama. Faça isso. Não deixe o carregador na tomada também, porque é um risco, principalmente, quem tem criança em casa, quem tem animal em casa. Então, são dicas preciosas que a gente tem que colocar em prática. Sem dúvida alguma, né, Pathy? Obrigada pelas informações. Eu admito que cometo muitos erros, inclusive, de deixar lá o carregador plugado na tomada. Mesmo sabendo dos isso. Eu esqueço, é a força do hábito, a gente tem que mudar isso, né?